CBF divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo de abertura é um duelo entre os campeões do ano passado. Olá, William Lopes! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite pra vocês, todos, acompanhando a gente aqui na Rede Vida. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Bom, a gente cita aqui hoje o regulamento do Campeonato Brasileiro, que vai ser o mesmo. Tô falando do Brasileirão de Pontos Corridos, onde nós teremos aí 38 rodadas e, evidentemente, com o mesmo critério. A melhor campanha, o melhor time, que somar a maior pontuação, conquista o campeonato deste ano. Então, o regulamento é o mesmo, mas as datas foram confirmadas. A CBF confirmou, lançou agora a tabela detalhadamente e com os jogos a partir do dia 13 de abril. Então, 13 de abril começa o Campeonato Brasileiro de oito meses e vai até o comecinho de dezembro, quando a gente vai conhecer o novo campeão dessa temporada de 2024. Detalhe, os dois adversários, os dois times que vão se enfrentar na primeira rodada, abrindo o campeonato dessa edição, foram os dois campeões das edições do Brasileirão do ano passado. Ou seja, o Palmeiras, que ganhou na Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vitória, que ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse duelo, Palmeiras-Vitória, será o jogo inaugural oficialmente do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Mesmo regulamento, vai ser de novo uma disputa intensa contra o rebaixamento, aqueles times que vão para a Libertadores, tem Sul-Americana e a briga pelo título. Claro que muito cedo para a gente falar dessas potências, mas esses times que estão muito bem colocados, que a gente está vendo já nesses últimos anos, devem brigar mais uma vez para ser o melhor dessa temporada. Mas, ao longo do tempo, ao longo do campeonato, a gente vai conhecendo. Pelo início de temporada, com os estaduais que estão chegando ao final, nessa reta final desse mês de março, a gente está vendo o Internacional muito bem lá no Sul. Aqui em São Paulo, a tradição do Palmeiras muito bem também. O próprio São Paulo, que melhorou muito, ganhando a Supercopa, oscilando no Paulista, mas tendo um time competitivo também para esse Brasileirão. Tem aí o Atlético Mineiro, que continua sendo um time competitivo para a sequência dessa temporada. E lá no Rio de Janeiro, evidentemente, tem Flamengo, força total do campeonato também, Carioca ganhando a Guanabara, a Taça Guanabara. Tem Fluminense, Botafogo tentando se reerguer depois do fracasso do ano passado. Enfim, mais uma vez será um grande campeonato e a gente vai acompanhar juntos aqui na Rede Vida. Tchau.